Senhor presidente, trabalhadores, trabalhadoras que nos ouvem, deputados, deputadas, servidores aqui da casa, nós enfrentamos uma das crises econômicas mais profundas das últimas três décadas. E, em especial, o Estado do Ceará, um Estado que tem 4% da população e 2% do PIB, assentou-se uma ideia de que a nossa histórica desigualdade seria resolvida com guerra fiscal, com atração de empreendimentos. Foi assim no governo Tasso, depois Ciro, Tasso, Tasso, Lúcio, Cid, Camilo. Há uma linha de continuidade nesse pensamento. O que nós temos hoje, inclusive, é um Estado que tem mais de um bilhão de reais em isenção fiscal ao ano, para setores que nós não sabemos quais são. Eu, reiteradamente, nosso mandato, que é um mandato de oposição programática, que quer exatamente fiscalizar, quer transparência, é debater os rumos do Estado. Nós pedimos essas informações que nos são, pela maioria governista, constantemente negadas. Temos um bilhão de reais em isenções fiscais. Alguns setores, por exemplo, o setor de agrotóxico, tem isenção completa do ICMS. Mas, no meio desta crise, uma crise que faz com que meio milhão de cearenses estejam desempregados, só na região metropolitana são 150 mil jovens que não estudam e não trabalham, o Estado é, obviamente, pressionado a fazer algumas opções. Na nossa avaliação, o governo Camilo Santana erra. Ele erra no meio da crise onde não poderia errar. Ele erra porque ele utiliza recursos do Tesouro do Estado e coloca esses recursos, direto ou indiretamente, em favor de grandes grupos econômicos com menor capacidade de geração de emprego. Vou dar um exemplo. O Complexo Industrial e Portuário do Pé-100, onde lá estão, por exemplo, duas termoelétricas, uma das quais emprega 60 empregos, inclusive criou 60 empregos diretos, inclusive no setor administrativo, a outra não mais que 360 empregos. Essas duas termoelétricas contam com isenção fiscal e contaram com infraestrutura hídrica, segurança hídrica, coisa que nenhum agricultor familiar tem, coisa que nenhum pequeno agricultor tem, que nenhum pequeno empreendimento vai ter, o Estado vai lá e banca com benefícios tarifários, água para esse tipo de empreendimento. A mesma coisa com a siderúrgica. Siderúrgica, ela custou ao Tesouro do Estado algo da ordem de 2 bilhões de reais. Inaugurando-se um empreendimento siderúrgico, movido a carvão mineral, um dos piores, se não o pior combustível que se poderia ter para o meio ambiente. Em junho desse ano, para agravar essa opção equivocada do governo Camilo Santana, que ele não inova, ele simplesmente repete o que os governos anteriores, repito, Tasso, Ciro, Lúcio, Cid fizeram. É uma repetição. Renúncia fiscal para grandes empreendimentos, que a gente quer, a sociedade não sabe quais são, quais são esses setores. Eu respeito o sigilo fiscal, mas eu quero saber quantos empregos esses empreendimentos estão recebendo, um bilhão. Eu vou repetir lentamente para que o nosso ouvinte da Rádio Assembleia, ele possa não confundir com um milhão. O Estado do Ceará tem um bilhão de renúncia fiscal ao ano para alguns setores industriais. Em junho desse ano, foi aprovada com o voto contrário do mandato do PSOL, que estava sendo exercido com muito bril pelo deputado Nestor Bezerra, a Lei 16.580, do dia 19 de junho de 2018. Está aqui a lei. É a lei das subvenções econômicas para as companhias aéreas. O que é a subvenção econômica? É dinheiro do contribuinte, que é arrecadado pelo poder público, compõe o Tesouro Estadual e vai para o caixa das empresas para fazer capital de giro. Ou seja, não bastasse a bilionária, bilionária isenção fiscal, o Estado do Ceará agora, ele faz uma milionária subvenção econômica. Ele literalmente tira do contribuinte que compra o bem de consumo, o bem não durável, que paga o ICMS. O governo do Estado do Ceará recolhe esse ICMS, compõe o Tesouro Estadual e vai transferir para capital de giro, para empresas internacionais que aqui alocarem alguns voos. O discurso do governo é um discurso do emprego. Ah, porque essas companhias vão gerar empregos em cadeia, não necessariamente os empregos diretos, mas haverá uma cadeia de empregos indiretos alavancando esses voos. E para isso ela estabeleceu, a lei anterior, estabeleceu quatro critérios. O primeiro critério era a implementação em 12 meses da operação desses voos internacionais. O segundo critério é que deveriam ser voos internacionais semanais em corredor duplo, widebody. Aí o terceiro e o quarto critério eram as operações dos voos deveriam estar vinculadas ao hub, ao famoso hub que aí está tão larga e amplamente divulgada na propaganda do hoje candidato à reeleição Camilo Santana. Qual não é a minha indignação durante o período eleitoral, numa flagrante ilegalidade, chega o projeto de lei número 68 barra 2018 do Executivo. Sabe o que faz esse projeto de lei? Ele retira dois critérios para a subvenção econômica. Ele amplia o rol de empresas que poderão requerer esses 100 milhões de reais de subvenção econômica. São 20 milhões de reais durante cinco anos, portanto 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. O governo Camilo Santana, que em junho aprovou esta imoralidade, porque isso aqui é uma imoralidade. Ou seja, nós entendemos que o papel do Estado na indução econômica é sobretudo para os arranjos produtivos locais, aqueles que têm maior capacidade de geração de emprego, aqueles que têm maior capacidade de absorção do emprego direto, aqueles que têm maior capacidade, inclusive, de empregar diretamente essa grande população de jovens e não induzir a concentração de riqueza, porque é isso que o governo tem feito. O governo tem induzido a concentração de riqueza. Pois bem, ao lado deste equívoco gigantesco que o governo Camilo Santana fez, e ele se orgulha de fazer isso, é impressionante as magias da publicidade. Publicidade tem uma capacidade quase mágica de transformar o entendimento da realidade. Bem, feita esta imoralidade em junho, chega agora, durante o período eleitoral, sob vedação eleitoral, esta mensagem, a proposição 68 barra 2018, em que são retiradas, são retirados dois incisos da lei 16.580, portanto, amplia o número de empresas que podem requerer a subvenção econômica, requerer o dinheiro do Estado para o seu capital de giro. Bem, primeiro que isso aqui parece lei 3x4, feita com destinatário fixo. Os jornais dão conta da negociação do governo do Estado para companhias aéreas, que não estariam necessariamente atreladas ao famoso alardeado hub. Está com cara de que a lei foi encomendada para esse tipo de empresa. Lei sob encomenda. E de forma obediente à crítica, e na minha visão, antipopular, o governo Camilo Santana nos envia. O que ele vai fazer é com que os beneficiários não tenham mais a ligação com o hub, ele retira o artigo terceiro, perdão, o inciso terceiro do artigo segundo, qual seja, que as operações internacionais implantadas sejam vinculadas ao hub com pelo menos 50 voos diários com interligação nacional, considerada a totalidade de chegadas no aeroporto cearense respectivo. Ele retira isso aqui. Ele retira esse critério. Portanto, ele retira a necessidade de vinculação da companhia beneficiária ao hub. E ele retira o dispositivo, o inciso quarto. Pelo menos dois voos diários, entre os 50 supracitados, poderão contemplar o aeroporto regional do Cariri. Portanto, ele retira o Cariri também da lei. Isso, na prática, é ampliar a subvenção, o que já por si é uma imoralidade, num Estado que tem um milhão de miseráveis. Eu pego dinheiro do Tesouro Estadual, recolho esse dinheiro do Tesouro Estadual através dos impostos e destino para o capital de giro dessas empresas que se implantarem aqui e que poderiam cumprir determinados critérios. Eu agora flexibilizo os critérios. Há 26 dias da eleição. O direito, ele pode ser interpretado de muitas maneiras. Não é uma instância exata. Há uma ciência do direito, e o direito, ele, obviamente, ele é interpretável. Agora, não dá para inventar. Isto aqui é uma ilegalidade sob janela de vedação eleitoral. A Lei nº 9.504, que ela estabelece as normas para as eleições, ela, no artigo 73, ela estabelece um conjunto de condutas vedadas ao gestor público, ao agente público. Dentre estas, a concessão de benefícios, como, por exemplo, as subvenções, que poderiam ser, obviamente, incidando subvenções a novas empresas, isso poderia ser alardeado em favor do candidato à reeleição. Portanto, aqui há dois problemas. Há três problemas. Há um problema de concepção, que é o problema, exatamente, de apostar numa concepção absolutamente equivocada de economia. O mundo está pensando em uma nova economia. Nós precisamos de uma economia de redes mais horizontais, de mais cooperativismo, de mais economia solidária, de mais arranjos produtivos locais. Nós precisamos apostar, sobretudo, em atividades econômicas que empreguem mais, mesmo que tenham menor impacto no PIB, mas que, sobretudo, gerem maior capacidade de trabalho, maior capacidade de geração de emprego, de ocupação. Isso é muito importante para nós. O Estado do Ceará tem concentrado riqueza. O Estado do Ceará tem utilizado o aparato de Estado, via isenção fiscal, infraestrutura pública e, agora, subvenção econômica. Ou seja, é um capitalismo à prova de risco e anticoncorrencial. O que ele quer? Os amigos do rei vão ter isenção fiscal, vão ter infraestrutura pública, segurança hídrica, grande infraestrutura e, agora, subvenção econômica. E aí, se alardeia que isso é justificável por um determinado número de empregos que é sempre inflado e que nunca chega, porque nós estamos amargando aqui mais de meio milhão de desempregados. Mas, além disso, ou seja, além desses dois problemas, nós temos um terceiro problema, que é o problema da vedação eleitoral. Eu queria dizer aqui. É uma ilegalidade e eu já preparei a representação ao Ministério Público Eleitoral contra o candidato Camilo Santana. Se isto for votado sob a janela de vedação eleitoral, a representação está pronta. O nosso partido, nós faremos uma representação contra o candidato Camilo Santana por descumprir vedações das vedações eleitorais, conforme determina a Lei nº 9.504. Não se pode alargar subvenções econômicas sob a janela de vedação eleitoral. Isso me parece que é absolutamente fácil. O que o governo está fazendo é alargar as subvenções econômicas. Estou aqui com a representação pronta. Eu espero, já comuniquei ao líder do governo, comunicando agora a base do governo, que se esta matéria vir a ser votada, nós a atacaremos do ponto de vista eleitoral. Nós a atacaremos do ponto de vista eleitoral. Há uma inequívoca ilegalidade em alargar os beneficiários de subvenção econômica. Eu vou repetir isso. O governo Camilo Santana, em plena vedação eleitoral, envia à Assembleia Legislativa um projeto de lei O governador Camilo Santana, em plena vedação eleitoral, envia à Assembleia Legislativa um projeto de lei alargando os beneficiários de subvenção econômica. no caso de companhias aéreas que não atendiam a lei anterior de junho a 16.580, que já era na nossa visão uma imoralidade, um equívoco. Inclusive, repito, nós nos insurgimos, o nosso mandato, o mandato do deputado Nestor Bezerra, que aqui representava o nosso partido naquele momento, que estava eu sob licença, nós votamos contra isso, esses 100 milhões de reais às companhias aéreas. Vou repetir isso para o ouvinte. 100 milhões de reais para as companhias aéreas. Havia quatro critérios. O governo Camilo Santana agora retira dois critérios em plena campanha eleitoral. Em plena campanha eleitoral. Tanto, me parece que aqui não se trata de interpretação. Não adianta ficar abradando que pode, porque o governo não pode tudo. Tem 40 deputados de 46, mas é bom lembrar que ainda tem oposição. É bom lembrar que ainda tem procurador, ainda tem Ministério Público, tem Judiciário, e tem sociedade, tem imprensa. É absurdo que isso seja realizado. Repito, isso cheira, dá indícios muito fortes, porque assumir tamanho risco é porque quer, obviamente, beneficiar empresa específica. É lei com retrato 3x4 colado no projeto. Quer, obviamente, beneficiar, não sei qual, mas quer beneficiar, há vários indícios de que quer beneficiar uma determinada empresa que não cumpria os critérios anteriores e agora, em vez da empresa ter que adotar os critérios, muda-se a lei. É um governo subserviente ao grande capital. É um governo subserviente ao grande capital. E se utiliza de um discurso publicitário, que é um discurso que, obviamente, ele é muito simpático, em um Estado que tem meio milhão de desempregados, e é um, obviamente, é uma preocupação de todos nós que é a geração de emprego e renda, mas que, obviamente, aqui, nada mais é do que beneficiar grandes corporações internacionais. Então, estamos com a representação pronta, a sua excelência, o procurador regional eleitoral, agora, esperamos que não tenhamos que protocolar, tendo em vista que queremos que o bom senso, o bom senso e o respeito à legalidade eleitoral sobrevenham por parte da maioria... Um minuto e eu termino. Eu espero que não seja obrigado a provocar o Ministério Público Eleitoral, sua excelência, o procurador da República, incumbido do Ministério Público Eleitoral, para atacar esta mensagem enviada pelo governador do Estado que vai beneficiar empresa específica que hoje não atende a determinados critérios para receber recursos do Tesouro Estadual em forma de subvenção econômica. Portanto, nós aqui, mais uma vez, denunciamos. E aí fica, você acha, searese, que esses 100 milhões de reais do Tesouro do Estado não poderiam ser melhor empregados em outras cadeias econômicas, em outros arranjos produtivos, muito mais interessantes para o Estado do Ceará para a geração de trabalho? Ou mesmo você que está precisando de saneamento, saúde e educação e que está vendo, portanto, 100 milhões de reais do seu bolso nos próximos cinco anos irem diretamente a essas grandes corporações internacionais? Isso é uma vergonha. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.